E acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos aqui no Brasil. Por ano, mais de 3.300 meninas e meninos morrem por esse motivo e outras 112 mil crianças são internadas em estado grave. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a vice-presidente da Sociedade Goiana de Pediatria, Ana Márcia Guimarães. Bom dia, tudo bem, doutora? Bom dia, Nayara. Bom dia aos telespectadores. Pois é, a gente acha que às vezes não vai acontecer com a gente um acidente doméstico como esse, mas eu lembro que o pediatra do meu filho falava assim, olha, cuidado até com um balde de água de limpeza, que tem, sei lá, quatro dedinhos aí de nível de água, porque esse balde é um perigo para o seu filho pequeno, né? É, exatamente. Os acidentes domésticos, eles são imprevisíveis e eles podem acontecer aonde os pais menos esperam. Então, realmente, há necessidade com crianças, quanto menor, maior o risco. Mas a gente vê com esse caso lamentável que às vezes até as crianças maiores, a gente precisa garantir realmente que não tem nenhum perigo próximo, né? Agora, doutora, quais são as principais causas aí? Tem, né, acidente doméstico, a gente viu esse acidente, infelizmente, essa tragédia num clube. Tem algum dado em cima disso? Qual que é a principal causa de morte ou de internação grave dessas crianças? A principal causa de morte para acidentes domésticos é o traumatismo mesmo. É TCE, às vezes cai, machuca, acidentes com brinquedos, acidente de bicicleta, mas tem vários outros, né? Tem aspiração de corpo estranho, às vezes até de comida, afogamentos, queimaduras, produtos de limpeza, intoxicação. Então, existe uma ampla possibilidade de perigo para as crianças de todas as idades que às vezes estão bem próximos. Então, a família precisa prestar atenção no ambiente e garantir que a criança não está em perigo. Pois é, isso que eu ia perguntar para você, né? Qual que é a principal orientação? Porque às vezes você está ali conversando, no momento de lazer, dois minutinhos de descuido, que você não olha, que você não percebe que está em volta, pode acontecer uma tragédia, né, doutora? Sim, Nayara, a orientação é exatamente entender que o acidente pode acontecer. Então, por exemplo, não achar que, ah, eu só vou andar um quarteirão, eu não preciso colocar a criança no cinto de segurança. Ah, eu estou o tempo todo olhando, não há necessidade de colocar a rede na piscina. Essa, não cumprir o protocolo de segurança aumenta o risco de acontecer um acidente. Então, as famílias têm que deixar os remédios em lugares altos, trancados. Existem cartilhas na internet de prevenção a acidentes domésticos das crianças. Então, são coisas simples que precisam ser colocadas em prática no dia a dia, porque a gente não consegue ficar 24 horas por dia junto, às vezes, de uma criança pequena. Sem contar que outras crianças têm necessidades maiores. Um hiperativo, um autista, uma criança mais agitada do que a outra. Então, existem essas diferenças que, para evitar o acidente, tem que ser pensado como prevenção. Agora, doutora, a senhora falou de alguns mecanismos de segurança básicos, né, e que podem salvar a vida dessas crianças. A gente está vendo aí a cadeirinha, acabou de passar na imagem, também a grade ou a rede de proteção na piscina. Agora, tem outros também. A própria televisão, né, aquela televisão mais antiga de tubo, ela é um risco para a criança. Eu já vi acidentes fatais com esse tipo de aparelho. É, móveis, né, aparadores, às vezes um vidro. Tudo tem que ser analisado. Isso oferece um risco para a minha criança pequena, porque a criança, ela não tem noção do perigo. Então, ela vai ultrapassar essa barreira de segurança. Então, você já tem que pensar previamente como prevenção, se aquilo pode oferecer um perigo. Isso é exagerado mesmo, às vezes, né, exagerar. Pois é, a gente está falando da prevenção, sempre é o melhor remédio, gente. É a prevenção, agora, no caso de um acidente doméstico, um caso aí de até mesmo, né, uma batida na cabeça, alguma coisa nesse sentido, uma criança que engasgou com algum alimento ou até objeto. Qual que é a orientação dos especialistas para esses pais? O que eles têm que fazer primeiro? Olha, em primeiro momento, ligar para o Corpo de Bombeiros, informar que é um acidente com criança que pode precisar do médico, porque tem o suporte avançado, que às vezes vem com uma UTI móvel, né. Então, ter sempre o telefone do Corpo de Bombeiros, da polícia à vista para ligar e evitar piorar a situação. Então, se uma criança cai, por exemplo, e pode ter fraturado a coluna, não movimentar aquela criança, ter o mínimo de invasão, porque às vezes piora a lesão. E sempre, imediatamente, solicitar um socorro médico, um socorro profissional. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia.